Música Gente, eu resolvi fazer uma série de vídeos pra iniciantes, pra quem tá começando agora a trabalhar com fio de malha. Eu resolvi fazer uns vídeos com dicas pra ajudar vocês. Se vocês gostarem desse vídeo, comentem ali embaixo que daí eu trago mais vídeos dessa mesma série pra gente fazer juntos, beleza? Pra quem já sabe fazer, eu vou tá explicando bem devagar, né? Porque esse vídeo é voltado mesmo pra quem tá iniciando, tá bom? E quem já tá mais avançado e quiser pedir vídeo aula de algum passo a passo diferente, também deixe ali nos comentários, tá? Então, hoje eu vou fazer esse cestinho, como a gente pode tá trocando a cor aqui, ó, sem arrematar o fio. E esse acabamento aqui eu não vou ensinar nessa aula, tá? O acabamento com duas cores, porque é um pouquinho mais complicado. Então, eu vou tá ensinando esse acabamento numa outra aula. Então, vamos pro nosso passo a passo. Então, aqui pra esse nosso passo a passo eu vou utilizar a agulha 7mm, porque o meu fio é um pouquinho fino, né? E a tesourinha aqui pra arrematar os fios. É... vou precisar de... De menos de meio quilo de fio. Aí, somando as duas, né, as duas cores. A gente vai usar bem pouco fio. Então, é importante que o fio de vocês esteja um fio mais ou menos simétrico, tá? Pra que a peça, ela fica bem estruturada e que ela fique com os pontos bonitos também, tá bom? Então, pra quem tá iniciando, é... pega o fio. Olha aqui. Põe essa parte pra frente aqui dos dedos. Pega a ponta maior, olha, e dá um giro aqui. E daí, já fecha aqui a mão e segura aqui, ó. Eu sempre seguro aqui em cima dos dois. Pra não soltar. E daí, eu venho com a agulha, insiro aqui embaixo, laço o fio. E daí, ó, eu arrumo aqui, ó, já com esse dedo pra ele ficar uma laçada mesmo, ó. Seguro, ó, segurei bem em cima. Venho com a mão aqui, ó. Eu sempre passo por... entre esses dois dedos, tá vendo? E daí, eu uso esse polegar aqui pra segurar aqui, ó. Segurei em cima. Esse fio maior aqui, ó, vocês estão vendo? Essa segurada aqui do polegar com esse dedo, mais os outros lá atrás, eles servem pra mim, é... Controlar o volume de fio que vem, tá? Então, eu posso soltar o fio ou eu posso apertar ele, pra que o ponto fique um pouco menor. Então, eu vou fazer a primeira laçada aqui, ó, passo a agulha por baixo do fio, laço ele e trago por dentro desse ponto que já tá na agulha. Eu fiz uma corrente, isso aqui se chama corrente. Agora, eu vou inserir a agulha dentro aqui, ó, desse círculo bem grandão que a gente fez. Vou laçar de novo esse fio, ó, e vou trazer ele aqui pro outro lado. Vou arrumar aqui, ó, vou soltar um pouco o fio pra ajustar, pra que esse ponto fique da altura desse que já tá. Porque se ele ficar muito grande, fica feio o ponto. Ajusto, ó, eu falei pra vocês que eu puxo ou eu solto esse fio maior. Daí, eu vou laçar por baixo novamente, ó, e vou tirar essas duas laçadas na agulha. Eu trago essa aqui por dentro dessas duas. E daí, eu estigo um pouquinho o meu fio, até ficar folgadinho aqui na agulha. Novamente, fazer igual o ponto anterior. Então, eu fiz uma corrente aqui no início, um, dois pontos baixos. Esse aqui, ó, onde insere a agulha, traz a laçada e fica com as duas laçadas na agulha. Depois, laça o fio e tira as duas laçadas que estão na agulha. Esse aqui é o ponto baixo, tá bom? Então, sabendo-se disso, eu vou fazer, no total, oito pontos baixos. Então, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Eu posso puxar essa pontinha aqui pra arrumar aqui o meu círculo, ó. Sete e oito. Feito isso, é oito pontos baixos sem contar com a corrente, tá? Puxo aqui toda essa ponta até fechar lá o meu círculo, olha. Fechou completamente. Agora, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto, após a corrente. A corrente, ela tá aqui, ela quase não aparece, mas o ponto, ele fica sempre com essas duas alcinhas em cima. Aqui também, todos os pontos baixos têm essas duas. Agora, o que que nós vamos fazer? Eu vou inserir a agulha aqui embaixo dessas duas alcinhas, ó. Viram? Passei embaixo das duas. Vou laçar o fio. Eu sempre laço por baixo do fio, ó. Porque daí o ponto fica mais bonito. E trago aqui, ó. Fechei com ponto baixíssimo. Vou subir uma corrente. E agora, venho nesse mesmo ponto, insiro a agulha de novo lá embaixo das duas alcinhas. Laço o fio, trago. E faço um ponto baixo. Novamente, laço o fio, ó. Trago. Laço novamente e tiro as duas alcinhas. Fiz um outro ponto baixo. Então, eu fiquei com dois pontos baixos. Vou fazer dois pontos baixos pra cada um desse ponto de... Dessa carreira. Olha, fiz dois nesse, nesse aqui também, ó. Sempre onde tem essas duas alcinhas é um ponto. Eu vou inserir a agulha embaixo delas. No total, nós vamos ficar com 16 pontos, né? Porque nós fizemos oito na carreira anterior. E agora, a gente vai dobrar o número de pontos. Aqui, nós vamos fazer dois pra cada um dos pontos de base, que são os pontos da carreira anterior. Quando a gente faz dois pontos pro mesmo ponto de base, a gente chama isso de aumento. Tá ok? Então, ficamos assim. Agora, eu vou fechar novamente aqui no primeiro ponto, com um ponto baixíssimo. Vejam que tem as duas alcinhas. Eu insiro a agulha aqui embaixo das duas alcinhas. Laço o fio maior e trago, ó. E passo aqui por dentro desse ponto que tá na agulha. Fechei com um ponto baixíssimo. Daí, eu faço uma corrente. Que é só laçar o fio e trazer e passar por dentro desse, que já tá na agulha. E nesse mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo. E venho aqui no próximo ponto e faço um aumento. Que significa dois pontos pra o mesmo ponto de base. Faço no próximo um ponto baixo. E nesse próximo, eu vou fazer dois. Um ponto baixo. E nesse próximo, eu faço dois. Então, desta forma, a gente vai trabalhar intercalando. Um ponto sozinho e dois juntos. Um sozinho e dois juntos. Olha. Um, dois. Um, dois. Um, dois. E desta forma, até chegar aqui. Vamos lá? Um, dois. Um, dois. Vamos lá. Prontinho. Agora, a gente vai fazer mais uma carreira, tá? Pro fundo da nossa peça. Eu venho aqui no primeiro ponto, novamente, ó, tem duas alcinhas, eu insiro a agulha, laço o fio e trago o passo por dentro desse ponto que tá na minha agulha. Desta forma. E faço uma corrente. E aqui nesse mesmo ponto, eu vou fazer dois pontos baixos. Um, dois. Então, aqui fizemos um aumento, certo? E aqui, ó, onde tem o aumento na carreira anterior, dá pra ver bem. Nesse ponto e nesse do aumento, eu vou fazer um ponto baixo apenas em cada um deles. Tá? E no próximo, ó, que tá sozinho, daí sim eu faço um aumento. Fazendo aumento e sempre nos pontos sozinhos, a gente faz com que o nosso trabalho fique bem redondinho. E nesse que tem dois, ó, eu faço apenas um ponto pra cada um. Então, a gente vai trabalhar essa carreira inteira dessa mesma forma. Um aumento, um, dois pontos. Um aumento, um, dois pontos. Um aumento, um, dois pontos. Por toda a carreira. Quando chegar aqui, a gente fecha também. Continuar. Um aumento, 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 um aumento Vamos lá. Vamos lá. Então, ficou assim a nossa base. Eu vou dar uma medida aqui só pra mostrar pra vocês quanto que já tá. Olha, ela fica mais ou menos 13 centímetros e a quantidade de carreiras que eu fiz pro outro, certo? Então, eu vou terminar aqui. Então, vou fazer assim, ó. Vou esticar um pouquinho essa ponta. Vou vir com a agulha só aqui de trás pra frente aqui nesse ponto, no primeiro ponto. Vou pegar essa pontinha e vou levar pra agulha. E vou levá-la pra trás, ó. Tá vendo? E eu seguro ela aqui. Eu venho com a agulha nesse último ponto, ó. Pegando sempre a alcinha de trás, nesse caso. Só a alcinha de trás. Vejam que ela tem essa alcinha e essa outra. Vou pegar só a de trás, insiro a agulha e vou transferir esse ponto pra essa agulha. Certo? Vamos laçar o fio. Vamos trazer, ó. Esticamos um pouco e vamos fazer uma corrente. Certo? E daí, a gente vem aqui, ó. No primeiro ponto agora. Laçamos o fio e vamos fazer um ponto baixo. No próximo, laçamos o fio e vamos fazer um ponto baixo. No próximo, vamos fazer um ponto baixo pegando sempre a alcinha de trás pra cada um desses pontos de base. Lembre-se sempre de deixar o ponto um pouquinho mais folgado aqui pra essa primeira carreira. Pessoal, cheguei aqui. Olha só. O meu trabalho começou a dar aquela curvadinha, né? De subida mesmo do cesto. Fiz aqui todos os pontos. Agora, eu estico um pouquinho o meu fio. A gente vai fechar. Fazer o fechamento invisível, tá? Existem várias formas de fazer esse fechamento. Eu vou tentar explicar o mais simples pra vocês. Então, eu estico um pouquinho, bem pouquinho, ó. Tiro a agulha. Aqui tá a corrente. Vocês não podem esquecer da corrente. Olha só. Ela fica aqui embaixo. Quanto ponto fica aqui em cima, a corrente fica embaixo. Venho no primeiro ponto, após a corrente, com a agulha de trás pra frente. Pego essa pontinha e levo pra minha agulha. Ó, e vou levar lá pra trás. E vou segurar ela. Seguro ela. Olha a corrente. Eu vou inserir a agulha no centro da corrente. Olha. Inserir no centro. No centro, embaixo, sempre dessa alcinha aqui e no meio dessas duas perninhas que fica. E daí, eu transfiro o ponto pra agulha. Então, laço o fio, trago, olha, e faço outra corrente. E daí, fizemos um ponto baixo centrado. Venho no próximo ponto, agora eu vou trabalhar no centro. Eu não vou mais trabalhar nas duas alcinhas. Porque agora, a gente não vai trabalhar em ponto baixo. A gente vai trabalhar em ponto baixo centrado. Então, a gente tem que inserir a agulha no centro. Ou seja, entre as duas perninhas, ó. Inserir a agulha. E aqui atrás, ela tem que sair no meio dessas duas perninhas também. E embaixo, dessa voltinha que fica aqui, ó. Tá vendo? Em todos os pontos tem essa voltinha. E tem sempre as duas perninhas. Ó, uma aqui e a outra aqui. Tá? Então, sempre tendo que inserir ali. Pra quem... E daí, você sempre dá uma alturinha ao teu ponto, ó. Pra que o teu ponto não fique apertadão. Ó, insiro novamente. Verifico. Pra quem tá iniciando, é interessante sempre verificar. Pra quem já tem a prática, daí não precisa. E faz um ponto baixo. A diferença do ponto baixo centrado e pro baixo normal é só onde a gente insere a agulha. Pra trazer o fio. E daí, eu faço isso por todos os pontos dessa carreira. Certo? Só que você não vai fazer isso. Por quê? Porque a gente precisa trocar de fio, né? Então, olha. Eu ensinei vocês a continuar só de uma cor, caso você queira. Mas, se você, assim como eu, quer trocar de cor... Agora, é a hora de você aprender. Então, a gente volta pra cá. A gente levou, ó. Vai levar a pontinha ainda assim, lá pra trás. Vejam. Levei lá pra trás. Insiro a agulha aqui no centro da corrente. E transfiro aquela pontinha pra minha agulha. E agora, eu vou trocar de cor e vou pegar o outro fio. O que que acontece aqui? Eu deixo uma ponta sobrando. Laço esse fio e trago aqui pro outro lado, ó. E faço uma corrente. E eu vou trabalhar por cima dessa ponta rosa. E esse cinza, eu não vou trabalhar com ele agora. Eu vou deixar ele aqui do ladinho, ó. Eu não corto, mas deixo ele aqui simplesmente do ladinho. Eu não trabalho por cima também. E daí, eu vou fazer um ponto baixo centrado. Que é o mesmo que eu já expliquei pra vocês agora há pouco. Pra cada ponto de base. Ó, sempre trabalhando aqui por cima do rosa. Olha só. Vou mostrar pra vocês. Tá? Então, a gente vai trabalhar dessa forma por toda essa carreira. E eu volto pra gente trocar de cor novamente e começar a trabalhar com o cinza. Pessoal, então, chegamos aqui ao final da segunda carreira. Daí, da troca de cor. Né? Ficou assim. E agora, o que que nós vamos fazer? Novamente, a gente vai trocar de cor. Então, assim. A gente vai deixar de lado aqui o rosa. E vamos começar a trabalhar com o cinza. Então, na hora de fechar. Essa troca é feita na hora de fechar aqui, ó. Insiro a agulha de trás pra frente no primeiro ponto baixo após a corrente. E daí, eu pego essa pontinha. Levo pra agulha. E levo lá pra trás. Certo? Venho no centro da corrente aqui. Transfiro aquele ponto pra minha agulha. E daí, eu vou trazer o cinza. Laço o cinza e trago. E faço uma corrente. Então, desta forma, a gente iniciou a segunda carreira. É na cor cinza. Daí, vamos continuar trabalhando em ponto baixo centrado. Tá bom? Então, vai trabalhar novamente toda essa carreira em ponto baixo centrado. Toda na cor cinza. Agora, não tem mais segredo, né? É só saber fazer os pontos sempre do mesmo tamanho, tá? É importante fazer esse detalhe, assim, dos pontos do mesmo tamanho. Por quê? Pra que tua peça fique bonita. É claro que você só vai conseguir fazer isso você praticando. A primeira peça provavelmente não vai ficar assim tão perfeita. Mas aí, você vai fazendo mais e mais e mais. Até, né, você conseguir chegar ao teu padrão dos teus pontos. Cada pessoa tem os pontos diferentes, né? Mas depois que você pega a prática, daí, teus pontos vão ficando cada vez melhores. Beleza? Então, vou fazer toda essa carreirinha e volto pra gente continuar. Cheguei novamente até o final da carreira. Agora, a gente vai trocar mais uma vez de cor. Estico um pouquinho o meu fio. Venho com a agulha aqui, ó. Pulo a corrente. Venho com a agulha aqui no primeiro ponto, de trás pra frente. Levo esse fio lá pra trás, ó. Venho com a agulha no centro da corrente. Transfiro o pontinho pra agulha. Laço o fio rosa aí, nesse caso. Nós vamos trabalhar com a cor rosa agora. Estico um pouquinho, faço uma corrente. E, novamente, nessa carreira, vamos trabalhar em ponto baixo centrado. Tá? Então, é um ponto baixo centrado pra cada ponto de base, sempre pegando no centro do ponto. E, dessa forma, o nosso trabalho vai tomando forma, né? Dessa forma, vai tomando forma. Agora que vocês já sabem, vocês podem tá fazendo aí a altura que vocês quiserem. Né? Eu vou fazer o meu aqui de 9 a 10 centímetros no máximo. E volto daí pra continuar, pra gente fazer o acabamento. Tá? Existem vários passo a passo de acabamento. Eu vou tá ensinando eles aqui no canal também. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui até a altura desejada, sempre trocando de cor dessa mesma forma. E volto. Pessoal, então, voltando. Nossa, vocês têm duas cores. Tá ficando assim. Olha que bacana que fica, né? Fica um efeito bem legal, né? Você pode tá fazendo aí em diversas cores. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. E se ele tiver sido útil de alguma forma, se ele te ajudou, né? A fazer alguma coisa, comenta aqui embaixo. Se você aprendeu algo novo, comenta ali também. E assim, tenho certeza que se ele foi útil pra você, ele com certeza vai ser útil pra outras pessoas também. Então, eu peço pra você compartilhar ele aí nas suas redes sociais, né? Mandar aí pra alguém que tá tentando aprender a fazer crochê com fio de malha também. E se você quiser aprender a fazer as técnicas de acabamentos, né? Essa parte aqui. Eu vou tá fazendo um outro vídeo. Vou tá deixando ele aqui do ladinho. Assim que acabar esse vídeo, você já pode ir direto. É, vou fazer um vídeo com várias técnicas de acabamento. Cada vídeo, uma técnica. E você pode escolher qual que você quer finalizar aqui o teu cesto, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido fazer, que tenham gostado dessa aula. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!